Sejam bem-vindos ao canal da Crente do Céu e vamos para o vídeo de hoje? Sim! Liguei o ventilador porque não estamos aguentando o calor A gente já até tomou banho de cabeça Que a filha vai estar participando desse vídeo Como vocês viram aí no título É mostrando os materiais escolar dos filhos Aí vocês vão estar vendo também a reação da filha Que vai estar aqui participando comigo O filho não está porque ele pediu para ir tomar banho lá no Rio Então temos barulho aqui de ventilador Barulho de galo, de galinha Mas qualquer coisa relevem Porque o tempo está indo embora e eu preciso gravar aqui para vocês E antes de começar mostrando Está tudo aqui atrás Antes de começar mostrando Eu quero dizer para vocês que a gente vai estar indo Estamos Porém agora é mais assim fixo Que os filhos vão estar estudando lá Na praia Então eu decidi Conversei muito com o esposo Sobre as nossas condições E assim como é a nova realidade A gente optou para colocar eles em uma escola particular Que a gente acabou conhecendo lá Gostou muito Fizeram um precinho bom para a gente E mesmo que assim eu tenha que estar Me apertando mais um pouquinho Mas daí foi algo que a gente decidiu E viu que era o melhor Então os materiais que eu vou estar mostrando aqui É de acordo com a relação que a gente recebeu Do que deu para comprar E por conta que eles vão estar estudando os dois Em escola particular Mas daí vamos para o vídeo Mostrando que a gente já conversou muito E eu só queria dar essas informações Para vocês ficarem mais cientes E entender aí todo o contexto Não é isso, Agatha? É Quer ver sua bolsa? Então eu vou começar com essa bolsa aqui Essa bolsa Que até então é mais papéis De acordo com o que a escola pediu Então é alguns papéis Eu vou estar mostrando A filha vai estar vendo Mas ela quer ver logo a bolsa Daqui a pouco eu vou estar mostrando a bolsa Esses são Aqui a gente chama de papel cartão Então temos cinco deles Quer dizer Esse daqui é o papel 40 Que a gente chama aqui de papel 40 Aí tem um dele E tem quatro Tem uma só aqui Quatro desse daqui Que a gente chama aqui de cartão Coloridos Assim, uma cor de Cabo Aí temos também Borrachado Ó Vermelho, preto Azul E branco Aí quatro Também Aqui temos Esse papel crepom Tem dois Dele E aqui tem É Uma Um pacote, né De bola De bola de sopro Agora vamos para outra bolsa Deixa eu pegar Outra bolsa Essa Ai Essa daqui, ó Ela vai gostar Porque ela vai ver agora O caderno Os cadernos dela Aí eu vou estar mostrando agora Deixa eu pegar aqui Tirar esses Porque ainda tem outras coisinhas aqui, ó Eu quero deixar o vídeo assim Bem dinâmico Eita, ela fechou os olhinhos Pra não ficar nada cansativo Aí por isso que eu tô indo mais É Ligeira Aqui ainda nessa bolsa, ó Tem É Essa resma, ó Essa resma E já tem aqui, ó O caderno De desenho Olha a carinha dela Sim, deixa eu dizer pra vocês É Eu fui em busca do Do tema De acordo com a bolsa Que a gente comprou Porém É Não sei se já tá bem Já assim, né Pautando já as coisas Porque já estamos Praticamente quase Em fevereiro Aí algumas coisas Eu encontrei E outras coisas Não Como vocês podem ver Esse caderno aqui, ó Não é Do tema, né Que no caso Já vou estar falando pra vocês Das princesas Mas daí Eu comprei E achei bem Bonito Não é, Agatha? O que você achou? É assim Achou bonito? Pronto Esse é o caderno De desenho Dela Aqui tá até o preço Atrás Eu vou falar os preços Depois no geral Pra vocês Mas custou Dez e noventa Esse daqui Caderno de desenho Aí Temos aqui agora O caderno De casa E de classe Olha E aí Gostou Também? Sim Ó Um desse daqui Vai ser o de casa Ou de classe Eu achei bem meigo E assim Achei a carinha Dela É Aqui tá Catorze e noventa e nove Olha aqui esse outro Eu achei Lindo Lindo, lindo mesmo Eu queria até que o caderno de desenho Seguisse É Aqui Mas também Não Tinha Esse outro caderno aqui É o caderno do filho Ó Que é de vinte matéria Aí Comprei com a capa da É Que tem assim A moto E eu acredito que ele vai gostar Que é assim O estilo dele, né Tem até alguns adesivos E é de vinte matéria Tava na promoção Por vinte e nove E noventa e nove Qualquer coisa Vocês vão deixando aí Nos comentários Sobre os valores Se é semelhante aí Aonde vocês moram Agora eu vou tá mostrando Essas questões assim De lápis De cola Comprei esse Esse tamanho assim De cola Porque pediu duas Mas daí comecei O portão maior Aí tem aqui também Lápis É Giz de cera, né Colorido Tem desse daqui Lápis de hidropor Esse tá sem valor O valor Individual Aí aqui tem Que a escola também pediu Tabuada Que é pra filha Que é pra filha Aí tem Caderno de caligrafia Esse daqui Foi o que eu consegui encontrar Muitas coisas eu não tava encontrando Do jeito que solicitaram Aí aqui Temos É Réguas Essas daqui São Dos filhos Do filho Ó É para o meu Brian Eu sou acostumada a chamar filho Filha e acabo esquecendo, né Mas É de Brian Ó Aqui Essa daqui É de ágata Ela gosta de tudo rosa Então eu sempre Compro assim Mais rosa Porque é o que ela gosta Aí tem uma cola De Isopor Uma cola Também Que é do filho Esse daqui Temos fita Adesiva assim Colorida Temos É Este leite Que é do filho Tem O Ai meu Deus Compasso Esse daqui também é do filho Temos um pincel Assim Esse pincel tá com o valor 3 E 20 Aí tem O corretivo É O pincel é seu O corretivo Temos lapiseira Temos dessa borracha Assim ó Rosinha Eu amo Temos dessa borracha Assim Aí temos Canetas Ó Três Azul Uma preta Não Assim São duas Pretas Duas Pretas Né Duas E uma Vermelha Aí temos aqui Quatro Desse lágrimas Desse lápis E foi isso Dessas coisinhas Agora Agora Vamos para o principal Deixa eu reforçar A bolsa do filho Eu comprei Já no final do ano Que ele Por usar tanto assim Livros Acaba rasgando Logo né Então é Duas bolsas no ano Aí dessa vez Deu pra Chegar né A do ano Anterior Que eu já comprei no finalzinho Tem uma moto aqui Mas eu acredito Que já está indo embora Aí como eu estava falando Ele Eu acabei comprando Uma bolsa Já quase no fim do ano Pra ele Ela está nova Então ele vai Estar utilizando Ela E A filha Eu comprei Quando ela iniciou Com três anos Um kit E graças a Deus Ela passou Três anos Utilizando Esse kit De bolsa Com a lancheirinha Com estojo Então desde os três anos Que eu não comprei Mais assim Bolsa pra ela Vou estar Acabei comprando Agora E vou estar Mostrando A ela Agora Olha Olha E aí Você gostou É de que? Da 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 Sprint Da Sprint Olha Minha gente Como está linda Deixa eu tirar aqui Que é o kit Essa bolsa Eu comprei Em outro lugar Não comprei No mesmo lugar Dos materiais Aí está aqui A lanceira E também O Estoso Coloca aí Não Aí está aqui A lancheira E o Estoso É o kit Com três E custou Cento e Oitenta Esse kit Mas ó O estojo Deixa eu mostrar Direitinho Pra vocês Ele Esse kit Tem um detalhe Dourado Brilhado Que chama Muita atenção E é Das Princesas Você gostou? Sim Muito Aí Só esse daqui Foi Cento e Oitenta Eu estou tentando Achar nota Das outras Coisinhas Mas enquanto Isso Deixa eu aproveitar Que ainda Não acabou Ainda temos Aqui O kit De 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 lanchinho A toalhinha A garrafinha A marmitinha Aí deixa eu mostrar Aqui pra vocês Que eu Estou tentando Achar a nota Mas eu lembro De cabeça Ah está aqui Não Essa Não Essa foi a nota Daqui Das toalhinhas Que eu já comprei Em outro lugar Comprei na Narciso Aqui da minha cidade Essa é De De outro desenho Só tinha Por incrível Que pareça Essas cinco De menina Olha Da macha Eu dou Essa macha É minha Aí tem aqui Essa outra Essa é A Rapunzel Rapunzel É Custou É É A garrafinha Vai ser Para Água E Esse Daqui Que é o copo Assim Vai ser Para O suco E Também Ó Esse daqui Já vê as outras Que são Três potinhos Né Né Com Com a tampinha Assim Rosinha Aí Essas são Para estar Colocando Dentro Da Lancheira E é isso Crente Eu não sei Por que eu estou Vendo aqui O vídeo Ficando Tão longo Aí está Me dando Agonia Não sei Se deu Para mostrar Tudo Direitinho Para vocês Mas eu acredito Que sim E foi isso E o melhor De tudo Foi que eu Consegui Comprar Esses Materiais Com o Dinheirinho Que eu Ganhei Do TikTok Com O quais Juntei Os dois E deu Para eu Ganhar Pela Misericórdia De Deus Graças a Deus Ele tem Abençoado Tenho Ganhado Pouco No TikTok Eu não Consigo Ganhar Todos Os Meses Mas Isso Tem Me ajudado Muito Nesse Processo Que eu Estou Vivenciando De mudança De estar Em duas Casas E eu Só tenho Que agradecer A cada Um De vocês Que gostam De mim Que gostam Dos meus Conteúdos Que Deus Abençoe Que vocês Continuem Comigo Mas Foi isso Que vocês Acharam Deixem Aí nos Comentários E Desculpa Se tem Algum Barulho Desculpa Se eu Fui Ligeira Ou Até Mesmo Demorei Demais Eu Tentei Porque Hoje O calor Tá deixando Um pouco Desnorteada Mas Foi isso Que foi Que vocês Acharam Um grande Beijo Pra vocês E até O próximo Vídeo Você gostou? Sim Como é Que diz? Como é Que diz? Mamãe Comprou Com o papai Como é Que você Vai dizer? Ó E Dado Para O meu Bateia E Manda beijo Tchau Até o Tchau Até o Próximo Vídeo